Oi meus amores, meus lindos, minhas lindas, vamos agora rechear esse pão de ló meus amores que já foi postado o vídeo fazendo ele, agora vamos rechear, vou precisar de leite condensado, creme de leite, coco ralado e chocolate, bora começar agora a rechear esse pão de ló, vamos colocar aqui um pouco de leite condensado, eu vou fazer aqui dois recheiros só com esse aqui meus amores, vou tirar uma parte e depois fazer outra, vou usar metade, não vou usar tudo não, tá vendo, porque nosso pão de ló é pequeno, coco ralado, a metade também de um pacotinho de 50 gramas, eu tinha esquecido de mostrar um pouco de leite líquido, tá vendo meus amores, agora vamos mexer, meus amores, eu quero fazer uma caldazinha para botar no nosso pão de ló, vou colocar um pouquinho de leite de coco, tá vendo, um pouco de leite de coco para a gente molhar nosso pão de ló, um pouco de leite líquido e um pouco de coco ralado, vou fazer uma calda para jogar no nosso pão de ló, enquanto isso o nosso recheiro está aqui ó, agora vou levar nossa calda ali ao fogo, não esquecendo, vou botar também um pouco de leite condensado, só um pouquinho, você está vendo que com a caixa só, quantos recheios eu vou fazer? Aqui uma calda para jogar por cima do nosso pão de ló, para ele ficar molhadinho, como está ficando meus amores, o nosso rocheiro, tá vendo? Agora hoje ele gasta, ótimo. Tá vendo como tá? Meus amores, agora bora cortar ele pra nós rechear ele. Tirar esse tampão aqui, meus amores, tá vendo? Nossa, o pão de ló como ficou, meus amores, tá vendo? Dê pausa aí, meu irmão. Tô tirando a segunda, meus amores, tá vendo? Pronto. Ó, meus amores, dividi em três. Abaixa, por favor, meu irmão. Dividi em três, tá vendo? Agora eu vou molhar com aquela calda, que aqui tem leite líquido, leite condensado e coco ralado. Pra nós deixar nosso pão de ló bem molhadinho, tá vendo? Vou passar em todas as coberturas e botar o recheio. Cada uma camada vai ter um recheio diferente. Dê pausa. Esse primeiro recheio vai ser de coco com leite condensado. Desse recheio mesmo aqui eu vou fazer mais dois recheios. Tá vendo? Eu tô passando aqui, gente, que pra você fazer pra aniversário cai ótimo. Agora eu vou botar uma das camadas em cima. Molhar aqui também, ó. Tá vendo? Pra ele ficar bem molhadinho. Pause aí. Como eu não usei todo, meus amores, agora eu vou botar um pouquinho de leite de coco, tá vendo? Tá vendo? Separei aqui um pouco pra outro recheio. Tá vendo? Vou jogar um pouquinho de passas. que já é outro recheio. Tô fazendo ali um recheado, um bolo pequeno, né? Um pão de ló pequeno. Mas vocês podem... Tô mostrando aqui que vocês podem fazer pra um bolo maior, pra uma festa de 15 anos, casamento. Entendeu, meus amores? É pequeno isso que eu tô fazendo. Só uma pequena amostrazinha. Agora, meus amores, ó. Tá vendo? Abaixa mais aí. Vê, meus amores? Que maravilha! Lecheio é com passas. Coco, leite condensado, leite de coco, leite líquido e passas. Tirou foto? Tirou foto, tô vendo tudo de coco. Que é uma torta de ló. Pronto. Essa que eu separei mais um pouco, ó. Vai pra panela de novo. Que eu tinha separado, tá vendo? Mais leite de coco. Certo? E agora vai granola. Essa granola tem castanha do Pará. Tem várias coisas aqui nela, ó. Tá vendo? E esse é maravilhoso, meus amores. Ó, meus amores, mais uma. Tá vendo? Ele fica bem moladinho. Agora vim com mais um recheio. Com granola. Não tem problema você derramar. O charme do bolo vai ser esse. Vai ser um bolo nu com esses recheios, essa calda derramando em cima dele. Tira foto bem. E abaixa bem. Na mesma panela, meus amores, tá vendo? Vou botar o resto do leite condensado. Ó. Um pouquinho de leite líquido. O resto do creme de leite. Tá vendo? Um pouco de chocolate de cacau. A gente joga por cima do nosso bolo. Um pouco de margarina. Tudo na mesma panela. Tá vendo, meus amores? Essa calda de cima, ela está pronta. De ligar. Agora vou jogar por cima, abaixa mais a mão e vê. Meus amores, esse pão de ló recheado, né? Um bolo confeitado praticamente, está maravilhoso. O segredo, né? A criatividade é vocês que fazem. Entendeu? Aqui eu tô fazendo pra mim de casa. É vocês que fazem. Tá vendo? Mas, amor, isso que eu queria passar pra vocês, tá vendo esse pão de ló recheado, bem criativo, renovado, diferente, lindo e muito saboroso. Tá vendo que coisa linda, meus amores? Bem diferente. Era isso que eu queria passar pra vocês. Fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. E não esqueça de se inscrever no canal, vocês que não se inscreveram ainda. Com vários recheios, tá vendo? Várias camadas. Meus amores, agora eu vou partir pra vocês verem como ficou. Essa maravilha, meus amores. Você viu que o que eu gastei, não foi, gente? Pra fazer esse pão de ló? Olha o corte, tira aí, bê, solta. Agora, vou experimentar aqui. Gente! Meus amores, o que é isso? Foi isso que eu queria passar pra vocês. Quem não se inscreveu, se inscreva, dê seu like, ativa o sininho pra ficar por dentro das novidades que dá pra chegar. Beijão e indico a vocês no canal de Ludmila Almeida. Vai lá! Beijão, gente! Até a próxima! Tchau, tchau!